Vem achar No jardim As flores raras que colhi do amor Estão em clara profusão de cor Que em lágrimas de dor vão se banhar Toda a tristeza do mundo não cabe em meu pranto Quero fazer desse pranto um alegre cantar Tanta saudade em torno da minha canção E nestas páginas verás a esperança te saudar Vem comparar com teu mundo de dor e descrença De um vazio que vive a buscar desamor Onde se esmaga uma flor com ódio e com ofensa Onde o amor é o ridículo da vida Do sentimento às armas da paixão Tens que trazer na mão pra me ofertar Do sentimento às armas da paixão Tens que trazer na mão pra me ofertar Vem achar No livro aberto do meu coração Toda alegria, toda emoção Em versos de canção Vivo a mostrar No jantar No jantar As flores raras que colhi do amor Estão em clara profusão de cor Que em lágrimas de dor vão se banhar Toda tristeza do mundo não cabe em meu pranto Quero fazer desse pranto um alegre cantar Tanta saudade em torno da minha canção E nestas páginas verás a esperança te saudar Vem comparar com teu mundo de dor e descrença De um vazio que vive a buscar desamor Onde se esmaga uma flor com ódio e com ofensa Onde o amor é o ridículo da vida Pra morar No livro aberto do meu coração Do sentimento às armas da paixão Tens que trazer na mão Pra me ofertar Dos sentimentos às armas da paixão Tens que trazer na mão Pra me ofertar Vem achar Tens que trazer na mão Ainda uma mão